E depois de várias reclamações, a Prefeitura de Presidente Vargas entrega a estrada que liga a sede do município a povoados. A obra de recuperação da estrada vicinal que liga a sede do município ao povoado Gaiolinha, teve início no mês de novembro de 2013 e só agora em janeiro deu-se por concluída. É, realmente a estrada está boa. Cobremos um pouco é porque acho que ficou muito, acho que diminuiu mais ela na largura, né? Porque de primeiro não podia nem com a randade, só buraco e tudo cheio de água e agora está importante, viu? Os 12 quilômetros de extensão da estrada abrangem aos povoados Boa Hora, Retiro, Purgão, Santana e Gaiolinha. A obra feita pela Construtora Hidrata, com recursos do governo estadual, no montante de R$ 620 mil, destinado não só para a construção dessa, mas de outras duas estradas rurais que ligam a sede ao povoado Salgador, esta em fase de manutenção e sede à localidade Bom Jardim, que faz limite com o município de Nina Rodrigues, que ainda deverá receber os reparos necessários. Você vê o inverno foi se aproximando e andou atrapalhando um pouco. Como a estrada não era uma reforma, era praticamente para fazer, teve um pouco de... atrapalhou, quer dizer, dentro do prazo que a gente pensava que ia fazer as três estradas. E agora nós vamos concluir a do Salgador, 10 quilômetros, já está começado, eu acredito que se a chuva der uma tregazinha até o dia 10, 15 de fevereiro, já está pronta a do Salgador. Você pode estar falando para a gente também o nome da empresa que concluiu a estrada da Boa Hora e está fazendo a estrada do Salgador, recuperando a estrada do Salgador? Quem está concluindo as estradas é a empresa Hidrata, Hidrata Constituição. E o recurso, recurso próprio do município ou um convênio que há entre município e governo do estado? É um convênio com o estado, governo do estado. Esse convênio tem o valor de quanto da estrada da Boa Hora, por exemplo? E Gaiolinha é a sede do município? Olha, isso aí foi no montante, ela entrou as três estradas, foi medida as quilômetros de cada estrada e foi feita no pacote, 620 mil para que concluísse as três estradas. Esse foi o valor. As obras visam melhorar a trafegabilidade na região. Do que estava, melhorou mais um pouco, né? Porque do jeito que a estrada estava, não tinha condição de nozinho para apresentivar. Agora está melhorando mais agora. É uma ação pública, né? E o dinheiro público deve ser revestido em bem do usuário, né? No povoado do Tingidor, a única quadra poliesportiva está sendo reformada e ampliada. Uma equipe trabalha a todo vapor na reforma e ampliação da quadra poliesportiva do povoado Tingidor, município de Itapecuru Mirim. Segundo o chefe de obras, a quadra terá algumas mudanças. Receberá cobertura, arquibancada, vestiário e deverá ser entregue em 90 dias. Toda coberta, banheiro, vestiário, arte bancada. Isso é 90 dias. 90 dias para entregar a obra e pronto. Então, vamos lá.